E aí galera? O bicho tá pegando, porra! É isso aí, galerinha. Bota mais um pedido aqui. Vamos pra coroa do meio agora. Tá ligado, esse cruzamento aqui é osso, hein? Olha aí. Vamos agora pegar a famosa reta. Ah, é... tá vermelho, vai demorar um pouco. Então, galerinha. Uma coisa que eu acho importante passar pra vocês aí, sobre andar de moto, as coisas assim, é deixar também as pessoas atualizadas a respeito do que está acontecendo na cidade, né? A respeito da... de multa, essas coisas, né? Tá acontecendo... Tá começando a diminuir a gasolina. Mas não sabe se vai continuar se diminuindo ou é só por causa da... da eleição. Aí depois vai pra oito. É, né? Ninguém sabe, né? Vai pra ver uma surpresinha aí. A guia de pau dura pouco. É isso aí. Se você tiver alguma dúvida aí, se você quiser que eu faça um vídeo explicando aí, deixa no comentário. Vou estar tentando explicar o... o mais esclarecido possível pra vocês não sofrerem. Fomos pra rua trabalhar. pra eu já saber como é que vai fazer, tá ligado? Pra saber como é que vai fazer o mal, ou bem, ou sei. Olha aí, galera. Pô, se eu sei que botava o celular. Talvez eu tentei colocar o celular aqui pilotando. Deu merda. Não deu bom, não. Quase que eu caí. Mas nunca eu faço isso. O custo era dar uma paradinha, né? Assim, é. Olha. A casa aí, olha. A casa do Silvio. Mas é minha mansão. Vamos lá. Partiu que agora é chão. Dá 5 km. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho. Mas vai que vai. Então, estamos aqui. Ih, é isso aí. Galera, eu dependo muito dos seus comentários. Certo? Dependo muito dos seus comentários. Às vezes a pessoa vê o vídeo e aí fala bem assim. Pô, eu queria ver ele fazendo isso. Obrigado? Aí deixa aí, pô. Vai que eu faça. É, meu parceiro. Tá atrás do hype. Aí tá atrás do hype aí pra poder fazer o canal fluir, né? O canal vai crescer. Espero que vocês gostem aí. É isso aí. Verinho, amarelou. Vai vermelhar. Dá um pausa. E aí, galera. Desse canal. Tamo aqui na madruga. É isso aí, galera. Tamo na madruga. Rapaz, até tô estranhando, velho. Rodar de noite. Porque muito tempo já sei rodar de noite. Rodando só na quentinha, né? Criando quentinha de dia. Você tá ligado, né? Quando eu cheguei nessa hora assim, quem trabalha de dia sabe. É o enfadamento da pele. Eu fico enfadado do sol. Como se pegasse solação. Mas é um negócio meio com imunidade, eu acho. E estamos aí na madruga, na noite. Rapaz, sinceramente, noite é bom demais de rodar. Toda vez eu falo isso. Eu rodo de noite, pá, é gostoso. Aí depois dá sono, a noite começa a dar sono. E você roda a noite, você tem problema com sono, né? Aí, quando você vai de pro dia, você vai roda no dia, aí, aí, calor, aí vai cair pra noite novo. Aí, normalmente, a pessoa fica revezando, né? Pegar um trampo de dia, um trampo de noite, tá? Vai vez quando, tá? Daquele jeito, né? Trabalho daquele jeito. Logo, logo, vamos estar rodando no aplicativo de novo, com fé em Deus. Estamos chegando a março, março aí é um mês ótimo pra rodar no aplicativo. Um mês muito bom pra rodar no aplicativo, mês de março. O mês de março, ele ajuda a fazer aquele isto, né? É aquele dinheirinho por fora. Logo, logo, toma aí, vô. Gente, gás, vim. 9,9. Tem a Maxine, galera, que também tá bombando aí, vim. Tem a galera fazendo uma nota aí na Maxine, ganhando aí pra levar jeito aí. Legal, bastante top aí. Tem o pessoal ganhando uma nota aí. Muito top mesmo. E, logo, Zé Delivery. Fala aí, Zé Delivery. Quem conhece aqui abaixinho aqui, Depós Bebida. Do Ponto Novo. Aqui também, a Zé Delivery, aqui é muito bom, sai muito, esse depósito. Tem conhecido aí. Zé Delivery, também vou ver o seu encaixe. Sem falar que tem ainda entregas de... Cara, tem vários meios pra você ganhar dinheiro com moto. É só você saber administrar o que você ganha, né, pô. Muita gente ganha dinheiro aí, mas não sabe administrar, gastar mais do que ganha e, infelizmente, fica no prejuízo, né. Agora voltando, já fiz as entregas. Tamo junto. Então, a noite, galera, você vai entregar muito mais lanche do que pelo dia. Isso é fato. E dia é mais quentinha, quentinha é sair. Noite é pizza, hambúrguer, tudo que você imaginar tem a noite. Tamo junto. Qualquer coisa, fala com nós. é nóis, é meu, é de valeu. E aí, rapaziada. Vamos aí, na madruga, não? Fazer a última entrega aqui. Aí pra casa, né, passeio. Já é onze horas. Cinco pras onze. E nós tá com ovo na batalha. botei vinte conto e deu pra rodar de manhã e de noite. Isso é muito bom, hein? Curei meu cenzinho. Curei meu cenzinho. Curei meu cenzinho no dia. Tá ótimo. Amanhã, tá a mesma pegada. Só que amanhã, provavelmente, vai ser mais punk, né? que no domingo rola mais pedido, né? É mais punk, é mais corrido. Preparar psicologicamente pra amanhã. Pra encerrar o dia como olho, assim, de boa. Galerinha, roda a noite é muito bom. Eu tinha esquecido como é bom. Porque, pô, é muito tranquilo. O na pequena da caju é as pessoas não é muito de tá fazendo zoeira, né? É mais tranquilo. Reparei, desde o sábado tá assim, né? Entendeu? Eu não sei como é que funciona na sua cidade. Vá aqui na cidade aqui é de boa. Mas tem que ficar ligeiro que um ou outro tá bebo, tá ligado? Aí tem que ficar ligeiro pra ser compelado. Sempre olhando pro retrovisor ver se tem algum movimento brusco. Não vacilar. Entrar aqui no gueto. Vou entrar no gueto aqui agora. E vamos que vamos, hein? Fazer essa primeira entrega pra finalizar. São três entregas pra ir pra casa. A gasolina tá quase ali. Mas vai dar pra fazer ir pra casa e amanhã abastece. moto-injeção, velho. A vantagem é essa que a economia, velho, é certa. Se você roda em 60, puxa, que nem eu assim, eu não vou dar rápido. Rando em 60, velho. Aqui é o quê? Aqui é o lugar que... Olha as doideiras aqui. bem desertão, né? Que lindo. O cara que eu tô acostumado é o outro. Nem esse pouco mais. Vou fazer essa entrega e tamo junto. Esse vai ser... Esse vídeo na madruga é massa. Os caras estão ali só esperando pedido ali. Mas tá foda, pô. O aplicativo tá osso, parceiro. Não tá a mesma coisa de antigamente, não. E eu já falei pros caras e eu vou repetir. É a porra da época. É o mês. Gostar de um mês que não é favorável ao aplicativo. Esse mês agora, esse mês de fevereiro, vai começar a melhorar. Mas vai bombar no março, no meio do ano. Já percebi isso. Cada ano é um ano, mas... A probabilidade é grande, entendeu? De melhorar agora. E vamos lá. Pra finalizar o treino pra casa, eu faço tudo. valeu? Dá um pau. E aí, galera? Tamo aqui. Finalizei aqui. 11h27. Vamos pra casa. Já deu por hoje. Já era por hoje. Agora é só amanhã. Amanhã é 10 horas. É isso aí, galerinha. Gostaria de dar boas-vindas aos novos inscritos aí do canal. Seja muito bem-vindo. Aqui você vai saber toda a atualidade do... do que tá acontecendo do que tá acontecendo na área do... as entregas. Vai ficar atualizado. Isso é muito importante. E vai dar aquela risada, né? Marota. E não faça isso em casa, beleza? Não se pode... No momento, eu estou indo pra casa. No momento... A bestada. Partiu, galera! Tamo junto! Até o próximo vídeo. Não sei se que foi certo, hein? Essa casinha tá diminuindo. Tô estranhando, hein? Tenha medo! Tenha medo! Valeu, galera! Tamo junto! É nóis! Valeu! Isso aí! Secretaria da Saúde! Essa é a Secretaria da Doença! Passa aí pra você levar uma multa ali, hein? Passou e leva a multa, vá! É, galerinha! Tem que tá ligado aí no retrovisor porque pode ser que vem um doido lá atrás, né? Eu não gosto de ficar no meio da picha. Eu gosto de ficar nos cantos. Mas eu tô ligado no retrovisor aqui. Então os caras vêm e passam por cima. Pô, bola no maluco, que desmolesta. Que bem! Eu, se eu quisesse, eu poderia passar. Mas tem esses caras aí que se apetrando, tá ligado? Se eu quisesse, eu poderia passar ali. Porque depois das 11, você passa. Mas os caras se apetrando tá ali. Então pode não doar. Então tá no chão. E aí, galerinha! Que noite maravilhosa! Nunca me ensinava! Casa! Vamos pra casa! Bom, um monte de um filmezinho. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Daquele jeito passado Daquele idade Da melhor forma Bem-vindo ao Santa Marinha Onde só entrega Quem tem coragem Só entregar aqui Tem coragem Se você não tiver coragem Você não vai entregar Você vai cagar